Sintomas de carência de cálcio e o que comer para resolver o problema. Muitos de nós já sabemos da importância do cálcio para a saúde dos ossos e dos dentes. Mas você sabia que o cálcio também é essencial para o peso do corpo, a saúde do coração, a formação muscular, os hormônios, pressão alta, na prevenção do câncer de próstata e muito mais. Incrível, não é mesmo? Quando o nosso corpo está com um percentual muito baixo de cálcio, seja devido a má nutrição ou deficiências relacionadas à doença, o nosso corpo libera cálcio. É por isso que muitos sintomas de carência de cálcio estão relacionados a ossos frágeis, como problemas dentários e osteoporose. O cálcio está presente em vários alimentos, como leite, iogurte, queijo, espinafre, tofu, que é o queijo de soja, gergelim e brócolis, que devem ser consumidos diariamente para manter uma quantidade adequada de cálcio no organismo. Alguns fatores podem levar à deficiência de cálcio, Mas, além da desnutrição e de uma dieta pobre, são três os fatores mais comuns. Número 1, o envelhecimento. Não há muito o que fazer contra o envelhecimento, e este é um dos fatores que contribuem para baixos níveis de cálcio. Fator número 2, deficiência de vitamina D. Uma deficiência pode levar à outra. Isso porque a vitamina D é importante para transmitir uma mensagem aos intestinos para aumentar a absorvição de cálcio até 80%. Quando você não toma vitamina D suficiente, isso pode afetar o nível de cálcio na corrente sanguínea. E o terceiro fator, alterações hormonais. Quando isso ocorre, resulta uma perda mais rápida da densidade óssea. Dito isso, veja agora os oito principais sintomas de falta de cálcio. Número 1, problemas dentários. Uma dieta com cálcio suficiente pode prevenir a carne dentária. Por um outro lado, a deficiência de cálcio provoca uma perda de minerais nos dentes e ossos, o que aumenta o risco de cáries dentárias. Número 2, câimbras musculares frequentes. Câimbras musculares ocasionais provavelmente não são um motivo de alarde, mas se ocorrer com frequência, há uma boa chance de você ter deficiência de cálcio. A deficiência de cálcio pode causar desconforto ou contrações musculares, porque o cálcio é o que ajuda os músculos a funcionar corretamente. Número 3, ossos quebrados. Se os seus ossos se quebram após de pequenos contratempos, isso pode ser um sinal de que os seus ossos estão fracos devido à falta de cálcio. Número 4, dormência ou formigamento. Nos estágios iniciais da deficiência de cálcio, pode ocorrer dormência ou formigamento na ponta dos dedos ou ao redor dos dedos. Número 5, pressão alta. Embora a pressão alta possa ser causada por muitos fatores diferentes, cientistas descobriram que se você tiver a quantidade recomendada de cálcio, diminuirá o risco de desenvolver pressão alta. Portanto, se você tem pressão alta, isso pode indicar deficiência de cálcio. Número 6, aumento de peso. Estudos demonstram que quando os níveis de cálcio são altos, podem ajudar a manter o peso normal ou a perda de peso. O inverso, ou seja, a deficiência de cálcio, acarreta em ganho de peso. Número 7, arritmia e problemas cardíacos. O coração contém um sistema de condução elétrica que envia sinais para os músculos do coração, pedindo-lhes para bombear sangue para o resto do corpo. Quando há falta de cálcio, isso pode levar a anormalidades deste sistema de condução elétrica, o que pode provocar ritmos cardíacos anormais. Com um ritmo cardíaco anormal, você pode desmaiar ou simplesmente sentir que o seu coração está batendo rápido demais. A falta de cálcio também pode ter um impacto negativo nos músculos do coração, o que pode levar a insuficiência cardíaca. Número 8, insônia. O cálcio também contribui para a produção de melatonina, um hormônio do sono muito importante que ajuda a regular o ciclo do sono vigília. Esse hormônio aumenta naturalmente à noite para ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila. Mas, quando não há cálcio suficiente no corpo, isso tem um impacto negativo na produção de melatonina. Se você sente um ou mais sintomas como este, fique atento. Talvez seja a hora de mudar a dieta. Além dos produtos lácteos, como leite, orgute e queijo, que são muito ricos em cálcio, há outras opções igualmente boas, algumas das quais são ainda melhores. Repolho. Uma única porção de repolho cru fornece 90 miligramas de cálcio. Isto significa que uma salada de três porções lhe dará mais cálcio ósseo do que beber um copo de leite. Sardinha. Considerada um dos peixes mais saudáveis, Ela não só contém muitos ácidos gráxicos, ômega 3 e vitamina D, como também o cálcio. Sementes de gergelim. Coma apenas 300 miligramas de sementes de gergelim e obterá quase o máximo de cálcio, 280 miligramas. O ideal é fazer o leite de sementes para maximizar essa absorvição. Amêndoas. A maioria das nozes e castanhas são saudáveis, mas as amêndoas são nutricionalmente as mais completas. Comer cerca de 20 amêndoas lhe dará 80 miligramas de cálcio. Elas também são bem conhecidas por ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, diminuindo os níveis de colesterol e promovendo a perda de peso. Se você gostou deste conteúdo, clique em gostei e faça um comentário. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. Um forte abraço e até o próximo vídeo.